Olá turma, tudo bem com vocês? Professor Tiago Carvalho aqui, sou monitor do programa Música na Escola da Prefeitura Municipal e estou aqui para falar de música hoje com vocês. Bem, você já deve ter se perguntado o que é música, como se faz a música. Uma teoria bastante interessante que eu costumo usar é que música é a combinação do som. Um produz um som ali, outro produz um som aqui e esses sons juntos e organizados formam a música. Mas quem produz esses sons? Geralmente, em grande parte, os instrumentos musicais. Esse instrumento que eu estou aqui, quem sabe que instrumento é esse? Quem pode chutar? Esse é um teclado eletrônico, que é meu instrumento, instrumento que eu domino e que eu estudo. Meu principal instrumento. Hoje eu quero ver com vocês um pouco sobre a origem de cada instrumento, de onde surgiu, como chegou até aqui, a toda a evolução do instrumento. Começamos hoje pelo teclado eletrônico, né? Depois a gente vai ver outros instrumentos. Mas como o teclado já está aqui, vou falar logo sobre o teclado eletrônico. Bem, pessoal, para chegar até o teclado eletrônico, a gente tem que entender, voltar o tempo um pouco e entender toda a evolução dos instrumentos de teclas. Antigamente, no século XV, no século XVI, há muito tempo atrás, já existiam o clavicórdio, o cravo, que são instrumentos antigos de teclas. O que acontece? Esses instrumentos só produziam sons fortes, sons intensos, sons fortes. Com a evolução da música, com a escrita musical, com a descoberta de novos compositores, sentiu-se a necessidade de suavizar o som. Em alguns momentos ele queria sons mais suaves. E esses instrumentos não produziam sons mais suaves. Aí, no século XVIII, o italiano Bartolomeu Cristófoli, ele criou o piano. A gente já conhece mais o piano, já é mais popular para a gente o piano. Qual foi a grande tecnologia do piano? O piano conseguia suavizar o som. Ele conseguia tocar sons fortes e sons fracos. Então, já foi uma evolução dos instrumentos de teclas. Para chegar até o instrumento eletrônico, foi a partir do século XX, a partir de 1900, com toda a revolução tecnológica, com o aperfeiçoamento tecnológico, estudaram, os tecnólogos estudaram e desenvolveram um teclado eletrônico. Em 1928, foi o primeiro teclado eletrônico chamado Onda Martenor, que foi o primeiro teclado eletrônico. A partir daí, evoluíram, aprimoraram, a tecnologia ajudou muito até chegar a grandes marcas que temos hoje, como essa. O que o teclado faz? Produz sons eletrônicos, como esse. Um pouco da história aí do teclado eletrônico. Claro que eu não aprofundei muito por conta do tempo, mas uma breve história até chegarmos aqui ao teclado eletrônico. Vou agora mostrar para vocês outro instrumento interessante. Vamos lá, próximo vídeo. Olha aí mais um instrumento bacana aqui no mundo, professor. Um instrumento de sons graves. Mas como surgiu esse instrumento? De onde ele veio? De onde ele derivou? Ele é derivado de outro contrabaixo, que é o contrabaixo acústico, que é esse instrumento grande aí da foto. Olha aí que bacana, instrumento grande, robusto. Esse instrumento grande era justamente para executar as notas graves da orquestra, das músicas das orquestras. Só que, por ser muito grande, ele era de difícil transporte, né? Para transportar, para carregar, era difícil. Foi aí que em 1920, um cara chamado Leo Fender falou, não, a gente pode adaptar ele para transportar. E aí ele criou o contrabaixo acústico, que é esse que vocês estão vendo aqui, no formato de guitarra, que agora já se popularizou, todas as bandas já usam. Então, assim surgiu esse instrumento magnífico, que é o contrabaixo. Eu não vou tocar para vocês, porque não tenho muito domínio nesse instrumento, né? Mas é um instrumento belíssimo, de notas graves, e que vale a pena vocês conhecerem melhor. Gostaram, galera? Valeu! Vamos para mais um! Bem, pessoal, esse aqui vocês conhecem, né? Que é o acordeon ou a sanfona, né? Popularmente chamado como sanfona. Bem, não foi o criador, mas o precursor, quem popularizou a sanfona no ano de 1800 foi um cara chamado Paolo Soprani, né? Ele criou uma fábrica de acordeons na Itália, e no século XVIII ele se popularizou lá na Itália. Como ele chegou aqui no Brasil? Como ele veio parar no Brasil? Com os colonizadores, né? Com os portugueses, nas embarcações, trouxeram esse instrumento aqui para o Brasil. Inicialmente, lá para o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tanto que lá tem uma cultura muito forte, tão quanto aqui no Nordeste, mas lá eles foram os pioneiros do acordeon aqui no Brasil. Esse é o instrumento melódico e harmônico. Por quê? Ele consegue fazer a melodia aqui e consegue fazer também a harmonia, as notas juntas, ó. Então, é um instrumento melódico, por conta da melodia, e harmônico também. Esses botões aqui são os baixos, chamados baixos, né? Do acordeon. Então, é um instrumento extremamente difícil, porque a gente tem que utilizar as duas mãos, uma coordenação muito grande para tocar a mão direita e a mão esquerda. Quando a gente fala de acordeon, a nossa cultura, o nosso imaginário popular, nos remete logo a Luiz Gonzaga, né? O grande... Quem popularizou a sanfona aqui no Nordeste e no Brasil também foi Luiz Gonzaga, o nosso rei do Baião. Então, um pouco da história aí desse instrumento magnífico, que é o acordeon. Vocês podem pesquisar mais, se você estiver de curiosidade, para conhecer mais a fundo um pouco desse instrumento tão belo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Isso aí, muito bom, turma! Para a gente finalizar, vamos passear agora pelos sons dos instrumentos que vimos hoje, que foi o teclado eletrônico, o baixo, né? O contrabaixo elétrico e o acordeon. Primeiro, vamos lá no teclado eletrônico. Ele produz sons eletrônicos. Ele é capaz de reproduzir sons eletrônicos. Bacana, né? Esse é o som eletrônico do teclado. O som do baixo. Vamos reproduzir aqui o som do baixo. Ele produz sons graves, né? A gente viu lá. Esse é o som do contrabaixo. E por último, o som do acordeon que a gente conhece. Muito utilizado no forró, como eu falei. Por isso eu vou na casa dela, ia Falar do meu amor pra ela, ia Tá me esperando na janela, ia Não sei se vou me segurar Valeu galera, obrigado pela atenção. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.